O Politicices possibilita a análise de relações de apoio e oposição entre personalidades políticas expressas em títulos de notícias. Quase a um ritmo diário são publicadas notícias descrevendo uma interação de apoio ou oposição entre personalidades políticas. O Politicices analisou milhares de notícias preservadas no arquivo PT, detectando primeiro nomes de personalidades e de seguida fazendo uma associação com a sua entrada no Wikidata, uma base de conhecimento com a informação associada às personalidades, tais como a filiação política, entre muitas outras informações. De seguida, e recorrendo a algoritmos de Machine Learning, o Politicices detectou o tipo de relação presente entre as personalidades, bem como as de direção da mesma. Este processo resulta numa relação de apoio ou oposição ligando duas personalidades através de uma notícia que dá suporte à relação. Aplicando este processo a milhares de notícias, temos um grafo de relações, que poderá ser explorado através de uma interface gráfica ou entorrendo-o diretamente. Uma interrogação ao grafo envolve duas entidades, um tipo de relação e um período de tempo. Vamos procurar notícias onde passos coelhos se opõem José Sócrates, entre 2008 e 2019. Como resultado, temos um gráfico com a distribuição de notícias ao longo dos anos e uma lista de notícias que não suporta a relação. À direita, na tabela, temos ligações para a notícia original e há a possibilidade de exportar a tabela para um fecheiro. Outro tipo de interrogação envolve um partido e uma personalidade. Por exemplo, quem do Partido Socialista se opôs a José Sócrates, entre 2010 e 2013? Obtemos informação semelhante à interrogação anterior, mas adicionalmente temos um mapa ligando personalidades individuais do PS a José Sócrates. Clicando no mapa, pode-se analisar notícias envolvendo apenas as duas personalidades. Da mesma forma, é também possível analisar que personalidades de determinado partido foram apoiadas por uma outra. Por exemplo, quem do PSD foi apoiado por Assunção Cristas, entre 2010 e 2019? Finalmente, pode-se também interrogar o grave sobre relações envolvendo partidos. Por exemplo, quem do BE se opôs a alguém também do BE? O Politiquids permite também explorar o grave através de uma interface interativa. Clicando nos arcos, é possível aceder à lista de notícias suportando a relação e clicando nos nós ver a página individual de uma personalidade. É possível filtrar o tipo de relações para um período de tempo e o número mínimo e máximo de notícias suportando a relação, para que um arco exista entre duas entidades. Este último parâmetro permite, de certa forma, filtrar por relações mais ou menos fortes entre personalidades.